São três estrofes, eu disse Sendo pra viver sem ela, da vida eu vou desistir Passo a noite sem dormir, sentindo saudade dela Do meu lado o colchão gelo, eu me levanto sem rumo Aumento mais o consumo do cigarro e da cachaça E fico dizendo a quem passa, sem ela eu não me acostumo O telefone tocando, eu corro vou atender Pra ouvir ela dizer, meu bem estou lhe esperando E eu responder, estou chegando, abre o portão do jardim Que a noite vai ser assim, é fera engolindo fera Meu coração acelera quando ela liga pra mim Isso assim foi a noite inteira, a gente começou cedo Eu sem medo, ela sem medo, penso numa bagaceira Eu não falava em canseira, seu fogo me incendiando Eu beijando, ela beijando Ganhei nome e ela fama Só eu e ela e a cama E o quarto testemunhando Vai dar perto de virtual e tapetinho